E uma família ficou presa na montanha-russa de um parque na Barra da Tijuca, como é que foi isso? Foi no Tivoli Park, que fica ali na Ayrton Senna, olha essas imagens. As pessoas que estavam ali disseram que a família ficou mais ou menos uma hora esperando o socorro, até que um bombeiro do parque chegou pra poder tirar todo mundo da montanha-russa. Olha, meu Deus, olha como é que foi, pra poder fazer o socorro a essa família. A gente entrou em contato com a administração do parque, mas a gente ainda não recebeu uma resposta. Tem o pessoal descendo toda a pé ali com a ajuda dos funcionários. A Priscila, se já dá medo de subir dentro do carrinho, imagina descer pelo trilho a pé. Imagina. Não, o desespero, o pavor. Imagina, gente, ficou parado, já não era, já tudo fora do script. Ainda ia ficar esperando uma hora pro socorro chegar. Ali, ó. Ali a família teve que descer a montanha-russa a pé, caminhando no trilho. Graças a Deus tá todo mundo bem, né? Ainda bem.